É possível o acréscimo de um terço do tempo a remir no caso de conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental, médio ou superior. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 126, parágrafo 5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de um terço, um terço, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.